Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje lá do Instagram. O que você vai fazer para comemorar 800 mil inscritos no YouTube? Eu não sei, acho que nada. É isso, batemos 800 mil inscritos no YouTube. O que é que eu faço para comentar este fato? O que é que eu faço para comemorar isso? Quando a gente fez 500 mil inscritos, eu achei que seria o limite que esse canal chegaria. O limite, o limite. 500 mil inscritos? Eita pau, nunca passaremos disso mais. Tanto que quando eu fiz aquele rapzinho, aquele rap de comemoração de 500 mil inscritos, já que eu não tenho absolutamente nenhuma noção de preservação da minha própria imagem, eu faço coisas que absolutamente fazem eu parecer muito mais ridículo do que eu realmente sou, eu disse no rap... A gente me perdoe aí, tá? Para aquele rap mal feito. Mas era uma celebração, meio milhão, meio milhão. Chegamos a 600 mil, olha, parabéns, 600 mil. Chegamos depois a 700 mil, a 700, beleza, chegamos no platô. Chegamos agora a 800 mil, 800 mil pessoas aqui. É um negócio inacreditável para mim. Absolutamente inacreditável, 800 mil cabeças aqui. E eu não faço a menor ideia do que fazer para comemorar 800 mil pessoas. Então, eu só vou dizer obrigado. Obrigado, obrigado por fazer parte das 800 mil pessoas que aqui estão, certo? Eu acho que agora, agora a gente chegou no... Finalmente, né? Eu acho que a gente não vai subir muito, não. Se a gente manter, deixa eu ver aqui, o canal do ritmo de crescimento atual dele, mantendo assim, sem eu estar na loucura de fazer um monte de coisa e vídeo temático, que às vezes eu tenho, sabe, o humor fica bom e eu começo a responder muitas coisas que acontecem, fazer vídeos com conteúdos mais voltados para o que está acontecendo no dia a dia, no momento, e aí o número de vídeos aumenta, o número de inscritos aumenta. Imagina o que eu faço o tempo todo, tá? A gente ganha aí uns 5 mil inscritos por mês. Então, a gente ganha 60 mil inscritos por ano. Logo, dá uns 120 mil inscritos cada 2 anos. Então, assim, em 4 anos aí, a gente bate 1 milhão, né? Em mais 4 anos. A gente está aqui já faz quanto tempo? Nem sei. Mas, sim, no ritmo que está, bateremos 900 mil daqui a 2 anos, bateremos 1 milhão daqui a 4 anos. Um dia chegará. É só a gente continuar fazendo isso aqui. Por mais que eu seja um cara meio desapegado com números e crescimento e tudo mais, cara, eu fico muito feliz. Poxa, é boa teologia, é teologia reformada, é aquilo que eu acredito. E podendo expor isso na internet, expor bem, não só aqui no canal do YouTube, mas também com respeitabilidade, sabe? Está em ambientes de mídia famosos, está relacionado a pregadores respeitáveis, está publicando boas editoras. O crescimento da teologia não veio à revelia de fazer um bom trabalho e ficar se submetendo a todas as loucuras do mundo da internet. Veio a partir de um esforço real de serviço, de educação teológica, de encontrar uma linguagem boa para essa educação teológica, de crescimento e estudo pessoal, atrelado a uma possibilidade de apresentação desse conteúdo de forma agradável. Poxa, há muito esforço, há muito trabalho duro dos bastidores aqui. E ainda mais fazendo isso enquanto sou pastor titular de igreja, sempre degrau, trabalhando ministério. É um negócio que me deixa muito feliz ver o evangelho sendo cada vez mais exposto aqui no YouTube. Isso me deixa muito contente. Mas nem sempre me deixa contente. Na verdade é essa. 800 mil inscritos são 800 mil desânimos. Porque são números que estão distantes de mim. Eu não vejo o ministério acontecer. O YouTube, e tudo que está em volta do YouTube, às vezes é muito cansativo. Às vezes, nossa, é osso. A gente às vezes não tem vontade de fazer nada disso aqui. E em termos, se você pensar em termos de trabalho, em termos de trabalho vale muito a pena fazer isso aqui. Eu não trabalho tanto, não é tanto tempo investido nisso aqui, de trabalho efetivamente. Mas é muito tempo pensando nisso aqui, organizando isso aqui. Às vezes você desanima e desanima muito. Você entende o Zima Blue. Você lembra do Zima Blue? Eu quero fazer um mundo cópia sobre isso ainda, mas não vou adiantar muito não. Mas assim, é o Zima Blue. Agora que você alcança um tipo de sucesso, você se torna uma referência em alguma coisa. E às vezes tudo que você queria era estar lá, de volta no seu trabalho simples e tal. E estar, enquanto pinto quadros astronômicos, limpando azulejo de piscina, mantém meu coração no lugar disso tudo. Quem assistiu o Zima Blue entendeu. Ou, enquanto eu estou fazendo comida refinada, eu ainda posso fazer hambúrguer. Quem assistiu o menu entendeu. Ser pastor de igreja de tempo integral, enquanto gravo os vídeos para o YouTube aqui, é uma coisa que mantém a minha fé viva. Eu não aguentaria ser só YouTuber. Eu morreria se fosse só YouTuber. Ser pastor de igreja não é o que me faz feliz, mas é o que me dá um senso de propósito do dia a dia de trabalho muito melhor. Então, adoro estar aqui fazendo conteúdo com o YouTube, mas o trabalho de igreja, nossa, o trabalho que eu amo estar. Só que isso deixa tudo mais difícil, mais trabalhoso, mais complicado, mas vezes assim vale muito a pena. Então, obrigado, obrigado você aí que está com a gente, obrigado por nos acompanhar esse tempo todo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas boas mensagens. Fico muito grato, muito grato. Até você que não gosta muito de mim, mas está sempre aqui como uma forma de aprender. É uma coisa que eu não me importo que gostem de mim, eu me importo que ouçam o que eu tenho para dizer. E tem muita gente que não gosta de mim, que ouve o que eu tenho para dizer e eu muito obrigado para você também. E vamos lá, 800 mil e vamos continuar trabalhando aqui até quando der. Quando eu der saúde, energia, estaremos aí. Advogado criminalista é profissão para cristão? Existe diferença entre defender direitos e defender crimes? Então, você pode ser um cristão criminalista desde que você trabalhe direito, desde que você não minta, não esconda, viva debaixo de uma ética cristã. Claro que isso vai ser um problema em alguns cenários, mas desde que você tenha uma ética que limite a sua atuação, você pode ser. Talvez um bom cristão vá ser um mau advogado criminalista, mas o bom cristão talvez seja um mau advogado em qualquer coisa, se a meta for defender o cliente e torcer a verdade a qualquer custo. Essa é a imagem que a gente tem de filme, de seriado, sobre o que é ser um advogado. Mas defender os direitos das pessoas são os direitos delas, os direitos são de todos, não importa de quem seja. Então, não tem que dizer que o cara é inocente sem o cara ser. Você tem que defender os direitos, de fato, de cada indivíduo. Muita admiração pelo comportamento, mas pouca atração física no namoro. O casamento no futuro pode dar certo? Tem que ver isso aí, certo? Se é um rapaz que tem pouca atração física pela sua namorada, você precisa que essa atração física venha de algum lugar. Se a admiração pelo caráter não gera uma atração física, você vai ter um problema. O que eu quero dizer é, você não tem que casar com uma mulher que você acha a coisa mais perfeita e a beleza de cinema e coisas assim. Mas você tem que sentir um tipo de atração pela pessoa que é integral, uma atração integral que vira também atração física. Se você não sente nenhum nível de atração física pela pessoa, talvez vocês tenham um problema aí no casamento. Então é bom averiguar isso já de agora. Saudade de quando eu não conhecia o Outfit do Templo. Vocês viram essas páginas no Instagram? Tinha uma página americana que eu acompanhava, chamada Pastors and Sneakers, uma coisa assim. Eram só pastores com tênis caríssimos, coisa caríssima. Aí fizeram a versão brasileira, fizeram o Outfit do Templo, que pega esses grandes pastores da teologia do coaching, pastores deopentecostais e tal, e mostram o preço das roupas desse pessoal. Agora o meu sonho é poder aparecer no Outfit do Templo. Eu quero um dia aparecer no Outfit do Templo, eu quero um dia ser rico bastante pra ter roupas a esse nível. Ai, meu Deus, velho. Mas se eu juntar minhas roupas mais caras, as mais caras de todas, eu não consigo aparecer lá. Minha peça de roupa mais cara é o meu relógio, que é um Apple Watch, que é o Apple Watch mais novo. Ele custou nos Estados Unidos mil e alguns reais. Então um relógio de mil e alguns reais é um relógio caríssimo pra mim. É muito caro. Eu comprei ele principalmente porque ele me permite filmar, usar ele como tela de retorno do celular. É maravilhoso. Eu boto o iPhone aqui, aí eu ligo ele e eu consigo me ver pelo celular. Aí eu consigo gravar entrevistas. Beleza. Ele também usa pra malhar e tal, é bem legal. É o mais novo, é o relógio, acho que é o Série 7. Será que é o Série 7 mais novo? Eu não sei se o Série 7 é o mais novo. Foi mil e um bocado, tá? Aí meu calçado mais caro é meu tênis de corrida, tá? Eu acho que o preço dele cheio na Nike é mil reais, o meu tênis de corrida. Mas eu peguei na promoção, acho que eu paguei 699 nele. Deu quase 700 reais aí o meu tênis de corrida. É um Pegasus 47, Pegasus 49, Pegasus não sei o que. É um da Nike aí de corrida. Eu tenho um joelho pebado, aí eu quis comprar um tênis melhor. Comprei pra poder correr, porque eu tava correndo 5km na esteira. E aí parei de correr, porque eu tô sem tempo, né? Então virou um gasto que foi meio supérfluo. Mas é o que eu uso pra ir pra academia. Ele é muito mais caro que o meu sapato social, por exemplo. E eu tenho o meu terno. Eu comprei um paletó na Zara, paletó, terno e calça, que aí foi caro. Aí, juntando os dois, deu quase mil reais. Acho que deu quase mil reais o paletó e a calça na Zara. Fortuna, fortuna. Mas é maravilhoso, porque não amassa quando eu viajo. Eu tinha um paletó barato, que sempre que eu viajava, eu não conseguia usar, porque o desgraçado amassava todo. E pra passar, só faltava queimar. Os paletó de cento e poucos reais que eu comprei na CA. Aí eu comprei o paletó na Zara, bonito, aquele azul. Que dia é quando vocês me veem aí? O bicho foi quase mil conto, viu? Olha, eu me tramitei todinho pra comprar. Parcelei em 12. Mas e se eu usar o meu tênis de corrida, o meu paletó na Zara e o meu Apple Watch? Já junta tudo a mil, dois mil. Dá quase 3 mil reais, hein? Quase 3 mil conto. Fica aí. Cadê o outfit do tempo? Eu quero... Eu quero fazer... Ai, meu Deus do céu. Mas normalmente, normalmente, uso calça de 100 conto. Minhas calças são 120. Geralmente é quase todas as minhas calças são 120, mas as camisas sociais são 100, mais ou menos. Acho caro, acho fortuna. E no dia a dia eu uso roupa que me dão. É tudo roupa que me dão de loja. Mas esse é o mundo dos grandes pastores coaching, né? É relógio de 100 mil reais. É uns tênis de 3 mil conto. É cachecol de 4 mil reais. É um negócio malucão. Mas esse é o mundo dos teólogos coaching. Dos pastores coaching, né? Você deve saber que a gente tem um material contra a teologia coaching, né? A gente lançou em São Paulo essa semana agora esse livrinho aqui, ó. Relançou. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching. Tem a apresentação do Augusto Nicodemo. Escrevi junto com Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. O vídeo de lançamento dele apareceu no canal na terça-feira, você deve ter visto aí. E a gente mostra o problema de toda essa teologia coaching aí que inunda, inunda o Brasil. A gente explica as porcarias aí que são pregadas por Tiago Brunei, David Leonardo, Márcio Marçal. Esses negócios todos aí que você tá ligado. Esse livro ficou fora de catálogo. A gente publicou pela Schaefer Editorial. E agora tem a co-publicação com a Mundo Cristão também. Então tá saindo pela Mundo Cristão. Preço bastante acessível. E um jeito de libertar você dessas loucuras todas do pessoal que aparece no Outfit do Tempo. O link pra... Você tem acesso aí, ele vai estar na descrição. Você casaria dois não-crentes? Eu não vejo problema. Eu tenho colegas pastores que casam não-crentes. Eu só não ando com tempo. Eu só caso membros da minha igreja. Ou amigos próximos. Só caso membros da igreja e amigos próximos. Porque tempo... Olha, tempo é uma coisa que tá difícil pra ir no casamento dos outros e tal. E minha igreja tem muito casamento. O pessoal gosta de casar. Graças a Deus. Mas assim, o que eu colocaria como empecilho? Dois descrentes querem casar e querem que eu celebre a cerimônia. Eu cobraria que fizessem curso de noivos comigo. Então eu teria que ter alguns encontros comigo, de uma hora. Onde eu ia passar todo o curso de noivos mesmo com eles. Pra mostrar como é que o cristianismo tem de casamento e tudo mais. Assim, se aceitassem, teria possível. Porque o casamento não é um ato só religioso, né? O casamento é um ato humano. É um ato humano. As pessoas casam. Ir lá pregar num casamento e celebrar que eles dois casaram. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Traí minha ex e sinto muito remorso. Que bom, sinta mesmo. O pessoal vai te levar pro inferno, tá? Sinta arrependimento. E arrependimento genuíno pelo que você fez. Não tenho conhecimento nenhum sobre grego. Vou começar do zero. O seu curso serve pra mim? Serve. O Simplificando o Grego Bíblico é feito pra quem não conhece nada de grego. A gente tá nessa semana. Começou ontem, tá? Hoje é quinta-feira. Ontem na quarta. Hoje na quinta e amanhã na sexta. Vão somar três aulas gratuitas sobre grego bíblico. Focando nas parábolas de Lucas 15 e 16. E a gente vai abrir uma oportunidade pra você entrar no Simplificando o Grego Bíblico. Nosso treinamento completo sobre grego do Novo Testamento. E é feito pra quem não sabe nada. A gente não abre turma do Simplificando o Grego Bíblico faz mais seis meses. E essa é a segunda vez que a gente vai abrir turma esse ano. E talvez a última. Muito provavelmente a última. A gente tá abrindo duas turmas por ano só. E o preço que a gente vai fazer dessa vez, ó. O churro beleza. Então vem assistir as aulas pra gente. Se inscreve. No link vai estar aqui embaixo também. E assiste com a gente as aulas sobre as parábolas. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Que esposa usa Mateus 6, 6 para não orar de forma audível em nenhuma ocasião? Seja no lar, seja na igreja, seja a dois. É certo, gente do céu, do céu. Não, não é certo, tá? Jesus tá condenando a exposição pública da oração como um ato hipócrita. Como um ato de quem tá simplesmente se expondo publicamente de forma a chamar atenção pra si. Você ter uma vida de oração que é comunitária, que envolve sua igreja, sua família, seus amigos. Não é errado nem pecado. Paulo vai dizer pra homens orarem em todo lugar, levantando mãos santas, por exemplo. Isso é uma oração pública. Você vai ter orações comunitárias no livro de atos inteiro, onde oravam juntos. Jesus ora com os discípulos nos evangelhos. Jesus não está proibindo qualquer oração comunitária, ou audível, ou familiar, pelo amor de Deus. Orem juntos, orem juntos. Agora que seu filho vai nascer, vai parar com o canal? Parar não, parar não, parar não. Os vídeos vão rolar ainda, não se preocupe. Consigo manter os vídeos existindo mesmo com a privação de sono, eu acho. Vamos ver. O Bernardo nasce esse mês, se Deus quiser, agora em setembro. Orem por nós. Deve ser nos próximos dias aí. Parto mais perto da virada do mês. A gente está muito empolgado, muito feliz. E eu não sei como é que vai ser o canal em outubro não, tá? Em outubro vai ser aí a Deus dará, porque eu vou estar com o bebê recém-nascido em casa. Mas quando a Cat nasceu, mesmo com o bebê recém-nascido em casa, a gente tinha vídeo no canal, tá? Então, talvez a gente tenha vídeo no canal. Como eu não gravo mais dentro de casa, gravo agora no escritório, fica perto de casa, dar uma fugida pra vir gravar é possível. Mas, né, talvez eu esteja bem, bem detonado. Eu gosto da instituição do pai presente, sabe? Eu gosto de ajudar, gosto de estar perto, gosto de participar de tudo. Então é bem possível que eu esteja só os queixos, como a gente fala aqui no Ceará. Só os queixos, né? Só o pó da rabiola. Mas olha aí por nós, olha aí pra nossa família aí pra o parto ir bem, o Bernardo nascer bem e aí o canal continuar normal aí desse tempo todo, tá? Te vi no banheiro da igreja aqui em São Paulo, fiquei sem coragem de falar com você, só cumprimentei de longe. Gente, podem falar comigo em qualquer contexto, podem me parar em shopping, na rua e tal. Mas vamos convir que banheiro, banheiro é osso, né? Banheiro, encontrei o pastor do banheiro. Você, no máximo, acena com a cabeça. Se ele encarar, você encarar de volta e faz, opa, sabe? Opa, opa, opa. Nada de dar a mão no banheiro, certo? E nada de ficar de muito bate-papo no banheiro. Era sair do banheiro. Ai, meu Jesus. Caí da moto, quebrei a clavícula, né? Ixi, devo voltar a pilotar? O único jeito pra você se locomover é volta, bro. Eu vi um cara que amputou a perna caindo de moto e voltou a andar de moto com prótese. Agora assim, moto é meio de transporte da pobreza, né? Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa e tal, você não vê o povo de moto. Moto é hobby e tiozão. E é um hobby muito legal. Moto como meio de transporte do dia a dia é pobreza. É porque é o jeito. É porque você não tem grana e é o que dá pra fazer. Agora, assim, meu conselho pessoal, nada de teologia, que sou eu dando uma opinião qualquer. Na hora que você puder largar a moto, você larga em moto. Larga e pare de andar de moto mais cedo que você puder na sua vida. Porque olha, moto é um perigo. Moto é um perigo. Eu sou contra você dar no meio de transporte que seu para-choque é seu joelho. Moto é osso. Quando vocês puderem largar a moto, larga. Hipoteticamente, Bolsonaro... Ah, se dane o Bolsonaro. É pergunta agora. É pergunta do Bolsonaro. Já foi, já morreu, acabou. Esse homem não tem mais poder nenhum, não. O problema agora é o Lula. E o STF, né? Os líderes do momento agora que estão estragando tudo são outros. Tem que olhar pra esses outros aí e cobrar esses outros. O povo ainda fica chorando com o Bolsonaro uma hora dessa. Há outro no poder, certo? E agora é este que tem que ser fiscalizado, perseguido pelos seus eleitores e pelos não eleitores que estão debaixo do seu poder. Por que o novo taxamento foi escrito em grego quando Jesus e Paulo falavam em aramaico? Porque o grego era a língua comum daquela época. As pessoas falavam majoritariamente em grego. Então, os judeus falavam em aramaico, mas o evangelho queria se expandir pra além do povo judeu. Por isso, tudo foi escrito em grego pra poder servir como leitura a outros povos, como os povos gentílicos. Tenho mais de 100 bons livros, mas não sinto prazer em ler o que tá acontecendo. Eu não sinto prazer em ler há muito tempo. Ler livro de teologia, prazer em ler... Cara, ler é o esforço que a gente faz de aprendizado, de crescimento. Você não tem que gostar de ler. Você tem que gostar do que você recebe a partir da leitura, que é conhecimento, informação, aprofundamento na vida da fé. Você costuma fazer visitas pastorais? Como você divide sua agenda? Costumo, divido de forma completamente bagunçada, que eu vou fazendo o que dá tempo na loucura. Por exemplo, vim gravar o vídeo aqui de amanhã e eu tenho que fazer uma visita pastoral praticamente agora. Vou sair daqui, vou em casa, só pegar alguma coisa pra comer no carro e vou correndo fazer a visita pastoral. É assim que eu vivo minha vida, tá bom? Então, esse é o Pergunta do Pastor de hoje. A gente tem vídeos sempre terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeos outros dias. Então, é sempre bom estar inscrito no canal e assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.